Então vamos lá, nesse programa eu vou falar sobre 10 bandas brasileiras muito legais com mulheres no vocal, 10 bandas muito competentes, mas antes eu quero te pedir para se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, tornar-se membro do Casa Gastão e também visitar a nossa fantástica loja. Meu critério aqui na escolha então foi a diversidade mesmo, bandas muito bacanas, competentes, profissionais e de vários lugares do Brasil também. Para começar, a primeira delas então, a banda que evoluiu muito com o tempo, chegou numa fase muito boa agora da sua carreira, que é o Demonic. O Demonic foi criado em São Paulo em 2017 pela Lê Labelle e pela Dani Buarque. Completando a formação tem a Joana no baixo e o bater hoje em dia é um cara que toca muito bem, por sinal, que é o Thiago Coiote. Elas já lançaram dois discos, o primeiro era Deus Pício, lançado em 2019, onde elas cantavam em português e em inglês. E depois resolveram investir muito mais nas letras em português. O segundo álbum que saiu em setembro de 2023 chama Cuidado Você. Só tem músicas em português com uma única exceção. Outro dia eu vi inclusive uma apresentação ao vivo na televisão do Demonic, achei a banda muito boa. Como eu te falei, é uma banda que evoluiu muito com o tempo. E acabaram de lançar um single agora em maio de 2024, que me surpreendeu bastante, uma música muito boa chamada Marte. Portanto, a primeira banda que eu me refiro neste programa especial, no qual eu tô falando aí de 10 bandas brasileiras com vocal feminino, é o Demonic. Segunda banda que eu vou falar neste programa é o Dio Napa. Bug, é um quarteto de Marília, liderado por uma menina chamada Marília Jonas. Ela acompanha as músicas, toca guitarra, é a vocalista da banda. Por enquanto só lançaram alguns singles. O primeiro single era, na verdade, um EP, né? Com três músicas, chamado Big Eagle No Self Steam. Foi lançado em julho de 2023. Em dezembro de 2023 lançaram mais um single, muito bom por sinal, adorei essa música, que chama Three Dead Flowers. O som deles é uma mistura de shoegaze com índico alternativo. Eu não gosto de ficar rotulando bandas, o legal é ouvir. Eu gosto muito do trabalho de guitarras. Segundo a Marília, a banda começou com um som mais aproximado de um punk rock. Ela cansou da música um pouco mais agressiva e resolveu fazer quase praticamente um projeto solo. Mas o resto da banda falou, não, não, peraí, solo não. A gente vai te acompanhar. E, portanto, ela mudou o direcionamento da banda. E agora ela tá com um som muito mais ligado, então, a esse rock alternativo. Ponto pro Jonah Bug, principalmente nessa música mais recente, Three Dead Flowers. Segunda banda, então, citada aqui, diretamente de Marília, interior de São Paulo. Terceira banda é o The Danation. Trio paulistano, pesadíssimo, mas voltado pra um thrash metal mesmo, muito competente. Quem manda na banda ali é a Renata Pitrelli, vocalista e guitarrista da banda. O The Danation é praticamente gerado por ex-integrantes do Sinaya. Quarteto feminino muito bom também de rock pesado. A Renata era do Sinaya, a primeira baterista que era a Cynthia era do Sinaya. E a atual baixista, que é a Aline, também é ex-integrante do Sinaya. Em 2020, elas lançaram o primeiro EP da carreira, chamado Parasite. Muito bacana a música, um speed metal, um thrash metal muito competente. Aliás, o Brasil tem uma excelente tradição, então, de bandas femininas aí, de rock pesado, de metal. A gente tá muito bem representado, cripta, nervosa, principalmente, fazendo sucesso internacional. Inclusive, falando em sucesso internacional, o The Danation fez a primeira turnê nos Estados Unidos, justamente em março desse ano. Elas lançaram o primeiro álbum da carreira em 2022, chamado Way of Perdition. Já tem alguns videoclipes oficiais de várias etapas da carreira da banda. Anote o nome The Danation. No party we escape From reality we make Ensure your actions Our expected bad reactions Minha quarta citação é uma banda carioca, muito boa, que eu gosto bastante, que chama No Sunny Days. Todos os músicos experientes, desde o final dos anos 90, já vem com vários projetos, E essa banda se estabeleceu mesmo em 2022. Chama atenção pra competência musical de todos. A vocalista é a Nina Pontes. Tem uma voz muito bacana. Eu chamo também atenção pro trabalho de guitarra do Hugo Rosas. Extremamente competente. Também completando a banda, excelentes Rodrigo no baixo e o Raul na bateria. A banda já tinha lançado alguns singles, mas lançou finalmente o primeiro álbum em novembro de 2023. O nome do álbum é The Grey, The Black and What We Expect. As letras, então, versam sobre perdas, medo, preconceito e principalmente indignação. Olho neles, minha sugestão aqui, então. Excelentes representantes do novo rock pesado carioca. Tem muita coisa boa acontecendo no Rio de Janeiro. Pra mim, o grande destaque, então, No Sunny Days. Quinto destaque deste programa é talvez a minha banda favorita entre todas essas, que são muito boas. Gosto de todas elas, mas Giant Jellyfish pra mim pegou na veia, hein? Uma banda de Santo André, ABC paulista. Começaram as atividades em 2016 e tem como vocalista e tecladista também a Teca Almeida. Gosto muito dela. A performance dela ao vivo é impressionante. Os teclados que ela põe ali no som pesado da banda também dão um toque muito interessante. A competência da banda é indiscutível. Eles já lançaram dois álbuns. O primeiro disco, então, é o Giant Jellyfish, um álbum homônimo lançado em 2018. E eu chamo também muita atenção pro segundo álbum que eles lançaram em 2022, chamado Dark Dharma. O que caracteriza o som do Giant Jellyfish? Pra mim, são músicas mais longas. Tem muitas músicas ali com seis minutos, sete minutos. São muito atmosféricas. Um pouco melancólicas, talvez, com andamentos pesados. E ao vivo também. Veja os vídeos da banda ali que estão disponíveis no YouTube. Excelente. Representante, então, do ABC paulista, Giant Jellyfish. Os dois álbuns são bons. E principalmente, segundo o Dark Dharma, é um clássico do atual rock nacional. E principalmente, segundo o Dark Dharma, é um clássico do atual. Sexta banda que eu falo nesse programa vem diretamente de Recife. É um quarteto de Recife, chamado Diablo Angel. Esse aqui eu tenho o vinil. Elas me mandaram o vinil. Aqui, ó. O que te dá prazer. Inclusive, vinilzão transparente, muito caprichado, ó. O primeiro álbum da banda saiu em 2016. Se chama Fuzzled Mind. Na época que ainda cantava em inglês, com som bem mais alternativo. Depois foram mudando a direção. Lançaram Futuro, já com letras em português, em 2019. E, finalmente, em 2023, saiu exatamente esse aqui que eu te mostrei em vinil. O que te dá prazer. A vocalista da banda, que é a Kira Aderni, ela tem uma grande preocupação com as letras. Chama atenção, então, para a minha sexta sugestão desse programa. A banda de Recife, quarteto muito competente, Diablo Angel. Não sinto medo Estou livre Quero que o tempo Me inspire Duma acordada Já não posso mais Ver no passado Futuro A frente espera Sétima sugestão desse programa Vem diretamente de Fortaleza Começaram as atividades em 2017 E se consagraram como um dos expoentes do metal cearense. Aliás, eu podia até falar como um dos expoentes do metal nordestino em geral. A banda é Corja Excelente banda Ótimos músicos Som poderoso Nervoso Chama atenção para a vocalista Haru Cage Impressionante a performance dela Já lançaram um álbum em 2021 chamado Insulto Insulto Já deu pra ter uma ideia, então, no conteúdo das letras em português da banda também Em 2023, a Corja lançou, então, o mais recente single chamado Segunda Pele Shows Incendiários Ótima performance ao vivo da banda Competência musical E o vocal da Haru É realmente nervoso Chama atenção Corja é a minha sétima sugestão desse programa Oitava sugestão desse programa vem de... Diretamente de São Paulo Começaram as atividades em 2015 O nome da banda é Desasters E o nome da banda é Desasters Tem três EPs e lançaram o primeiro álbum em 2023 Ótima capa O nome da banda é Desasters É muito bem elaborado Oitava sugestão desse programa Olho neles Desasters O nome da banda é Desasters O nome da banda é Desasters O nome da banda é Desasters Nona sugestão desse programa é o Manje Cadáver 2019 O segundo O segundo eu tenho aqui em vinil Minha nona sugestão Olho neles Essa banda é necessária Eu diria E a minha última sugestão é uma banda chamada Lesher Vem lá de Sorocaba, exatamente interior de São Paulo Começaram as atividades em 2007 Portanto é uma banda veterana O primeiro EP que eles lançaram Chamaram Werewolf Saiu em 2013 Mas tinha um vocalista masculino no caso Que era o Juliano Costa O primeiro disco mesmo Chamava Castle of Alucination Saiu em 2018 E o segundo saiu em 2023 Chamado Barbacena E desde ali de 2023 Eles colocaram uma mulher no vocal Chamada Adriele Locatelli Eu achei uma mudança muito interessante Deu uma nova personalidade pro som da banda O som deles que eu falo aqui É um heavy metal quase tradicional Com muita influência da New Wave Do British Heavy Metal E também dos sons alemães principalmente Creator, Sodom, Destruction, Running Wild Banda muito competente Instrumental também é muito bom E a Adriele agora no vocal Deu um diferencial pra banda Olho neles Lesher diretamente de Sorocaba A minha última sugestão desse programa Então assim concluo esse programa Fiz questão de destacar 10 ótimas bandas brasileiras Com mulheres no vocal As mulheres estão fazendo a diferença no rock hoje em dia Não só aqui no Brasil Como também nos sons internacionais E aqui eu destaquei então 10 bandas que você tem que ficar de olho E prestigiar também os sons brasileiros A gente fala muito dos sons gringos e tudo mais Mas aqui no Brasil tem muita gente batalhando Com competência e profissionalismo Compareça nos shows dessas bandas Prestigie Vá lá nas plataformas musicais Todas essas bandas Têm os sons disponíveis Nós vamos ficando por aqui Não se esqueça de se inscrever nesse canal E também deixe o seu like nesse vídeo Que é muito importante pra nós E acima de tudo leia bastante pra não ser enganado E ouça muito som brasileiro Porque como eu te falei Brasilzão é um excelente berço de bandas boas Ficamos por aqui Até o próximo vídeo Tudo de bom pra você